Bom que aconteceu, atenção à testa caraveira, eu não quero a testa a bater senão o barco vai parar e olha, se veres que a pro vai bater solta um bocado a vela, tens de começar a trabalhar a vela, isso olha, olha, como se estivesse a dar um soco, olha para aqui, só soltar assim, bora, 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 dá um soco, isso, solta a vela Soco, soco, para baixo, olha, olha, estás aqui, Vera, Vera, estás aqui, olha para aqui, estás aqui, só assim, ok? Soco, soco, cuidado, agora, isso Através, soco Tens que folgar rápido e caçar, ok? Que é para ela ganhar a venta aparente Tens que folgar rápido e caçar em Canta, ok? Que é para ela ganhar a venta aparente